Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Gente, é o amor mesmo, né gente? O Zezé agora anda aí, né? Viajando aí e levando outras pessoas junto com ele, né? A Graciela agora ultimamente só fica agora pra jogada pras cobras, né? Não leva ela mais, nada. A única coisa que ela faz é gravar receitinhas, né? Porque não tá tendo nada pra fazer mais, mostrar o Zezé dormindo no sofá com o Chiquinho, pôr fralda no Chiquinho e é tudo isso, né gente? Que ela fica fazendo, né? Mas a Graciela, gente, ela anda danada da vida aí, né? Quando o Zezé viaja e não quer que ela vai, né? Porque todo mundo sabe, né? Todo mundo fica sabendo, inclusive as fontes, que o Zezé agora tá solto na pista aí, né gente? Mas aí, gente, o que que acontece? A Graciela, gente, ela tá aí, pé da vida com o Zezé, né? E ela grava o videozinho todo dia. Vocês precisam de ver o trem. É um videozinho que não dura nem 10 minutos. Só pra mostrar mesmo ali e falar vantagem, né? Ai, Zezé, há humor, há humor. É mostrar ele, mostrar o Chiquinho, né? O videozinho só pra mostrar, só pra, de aparência, só pra ostentar aquilo ali. Ela não tem um vídeo aí, né, que conversa com as pessoas e tudo, aquele videozão. É sempre videozinho, gente. Videozinho só pra ostentar e fingir que tá tudo bem. Só pra falar, não, tá tudo bem com ela. Tá nada. Até as fãs dela, né, as amantes estão preocupadas com ela, perguntando se ela brigou com o Zezé, porque ela tá muito esquisita. Minha filha briga todo dia, todo dia eles brigam. Não tem sossego, não, né? Essa semana a Graciela diz que tava com saudade aí, umas saudades aí, né? Dos povos aí. Graciela tá feliz, não, gente. Graciela tá vivendo ali, mas assim, sabe, é só mesmo pra manter, né? Porque a Graciela, vou falar uma coisa pra vocês, gente. Graciela, se ela pudesse ser rainha, ela seria, né? Ficar sentada no trono ali, tudo ouro, só mandando. Essa mulherzinha, ela gosta de ostentar, ela gosta de tudo caro, ela gosta de aparecer. Vocês querem saber, o dia que eles combinaram, o Zezé e ela, o Zezé falou assim, ó, eu preciso de uma mulher, né, pra me acompanhar, e ela falou, e eu preciso de fama. Eu quero muita fama. Dancei no Dallas Country, mas o Dallas Country não tava dando em nada. Fica lá pulando igual cabrito, mas não sai do lugar, não ganha dinheiro, nenhum direito, e tudo, né, gente? Aí, o que que acontece? Eu quero ficar famosíssima, porque eu quero ser famosa, eu quero ser, assim, a pessoa que passa na internet, passa na televisão, aí faz assim, ó, eu fico, fica trocado, né? Eu te satisfaço e você me faz famosa, pode ser assim? E aí, gente, vocês veem que tem pedacinho, em todo lugar que vocês andam lá, no YouTuber, tem pedacinho de foto dela, que é sempre os shorts, que ela faz, que eu falo pra vocês, os videozinhos que ela faz. Sempre os shorts, e ela reganha na cara com o Zezé. O Zezé serviu pra fazê-la famosa, só isso. Mas a fama dela não foi muito longe, não, viu, gente? Ela foi fazer aí propaganda de shampoo aí, aí, olha que papelão. Falou pra Deus e todo mundo que punha o outro shampoo dentro do vidro pra falar que tava fazendo propaganda do outro. Diz que o shampoo era ruim demais. O Igor falou isso, aquela pessoa que sabe mais que o Igor, que tava ali junto com ela, o Zezé, o dia-a-dia deles ali, juntinho ali, o Inkerne. É, o Igor, o Igor pôs isso aí no ventilador, né, gente? Todo mundo sabe isso aí, né? E aí, o que que acontece, gente? Ela falou que queria ficar famosa. Famosismo. Ela quis tão ficar famosa que não importou de ser amante e destruidora de lar. Quem quer ficar famosa desse jeito? Ah, lá, destruidora de lar, lá, lá, destruidora de lar, lá, amante. Então, a pessoa, gente, ser famosa, ó, se não for pra ser um trem que presta, eu não vou em televisão, não. Se não for pra mim ser um trem que presta, porque ali o mundo inteiro passa de conhecer. Como é que você vai aguentar tanto xingamento, tanto apelido, tanta coisa, né? Então, tem gente que gosta de fama, gosta de aparecer, bota calcinha, vai lá e faz o vídeo com calçola, com calçola funde de quadro, e aí desfila pra lá e pra cá, e aí bota lá na internet pra todo mundo ver. A mulher é doida com aparecer mesmo, eu nunca vi uma coisa dessa. Até o próximo vídeo aí. Tchau.